E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Porque eu quero entender a burrice de vocês, você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era 4 nem 3, mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim, se ataca meu amigo, isso é medo de mim. Medo de você, toda sorte, gente, o que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu, quando a gente se zumbou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu, quem apanha nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da nova aula, eu nunca vi cabaveta, ter medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece, na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma a ilha sonora, eu tô apanhando, não me bateu até agora. Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul, não esquece que um chihuahua mordemais que pitbull. Apanha, não me bateu até agora, eu nunca vi um chihuahua mordemais que pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. E a rima é a filha de você voltando pro sul. Abrá, brá, 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 brá. Pacheiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. Eu nunca vi na tonona. Aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Vamos, atoroteiro! Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round? Qual o melhor flow? Qual o melhor bate-volta, rapaziada? Com qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSolo HD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ir atacando falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco, mano Sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Joga de jovem, por isso que se repassa Joga de jovem que eu sou jovem até que te ataca Eu fazendo mais uma marcha Oh, 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 whoa, 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 whoa! Cê, cê é jovem só tipo de tendoove Mas mano nem eu tiro e eu chefei bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rima Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo eu mandando Pra que o bom cê é com mandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchote Tô voando na tampa do buelo Acho que é bom, não foi o teu parceiro Que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem mais domina é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Não chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, melada Meu parceiro, o peito tá comigo Sua cima cê não tira ela da tiara Então pega o pente gato Que se faz a rima louca A grão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Só pediu Tá pra mentir Só que tô bravo mano Só que cê tá fudido Cê falou do baile, não tá crânio Aguentou nenhum rosto comigo Aquele teu rol do parceiro ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era pente Essa do pente eu já escutei O dia não é de soba, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Você já vai se fuder A do pente tu escutou Vai escutar até responder Calma mano que contra mim Cê tá corrompido Hoje não é sereia eu só bota o coque rosa Porque quando chega na minha frente Tá fudido Eu quero lançar uma salva de palmas Falei Eu quero lançar uma salva de palmas Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar sou campeão Igual da vitória Minha também Eu sei que é sua vitória Só que arrima cê não acha Caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Ai tem favor Agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu tô no policial disfarçado Vão, 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 vão Então vamo assim, então vamo assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que a policial sazino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima A alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Pra amar dessa cultura Tem que me matar primeiro O Sabota já morreu O Tupac morreu também Vários mano do rap morreu E mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas, só me dá muitas palmas Fala que a tia Verde não vicia Mas eu vou te matar Eu chego, mata, ignora, acabando Cruzou, otário Pique a babá Cê não vai fazer Verso aqui Eu chego pra matar Eu falei de babá Eu faço o berço Plantear Começa a babá Só que cê não vê Que eu faço meu R.A.P Que eu vim do Rio Grande do Sul Quando eu falo de babá Porque tu babá gosta de uau Eu sou pitbull Quando eu chego Eu faço minha rima E tu tá vendo que ela não é feia Sou pitbull Mas agora eu falo pra ti Que eu tô bem longe da coleira Ok, ok Ok, ok, ok Cê fala de babá Não precisa acelerar Então calma criança Da onde eu venho Tem babás pretas Que são mães de crianças brancas Mas você não entende Até porque sua mente é fechada Falou que o gigante já tava acordando Realmente essa vida não tá errada Cê manda até a levada No flowzinho Cê é emocionado Foda mesmo É que te volta a experiência Pra saber construir um legado Arrogante Não é assim que se cresce Criança mimada Até porque não é babá Mas é a tia hoje Que vai te dar palmada Cê me chamou de mimado Aqui na frente dos irmãos Demorou Que eu chego Compôs a composição Mas cê não falou Que era tia Aqui na multidão Pelo jeito Eu sou mimado Graças a minha criação Então receba com a sua mãe Tá ligado nessa saga Direito não me acompanha Até porque eu te falo Você vai virar meu fã Hoje a tia vai criar O que não fez minha irmã Cê falou Que vai fazer o verso É até amanhã É pra eu reclamar com a mãe Isso é um fato Levi's que vem resolver Porque a titia aqui Tá com dois papos Cê tem que dar apelo O contrário Até porque nessa saga Logo eu te humilho Hoje o castigo Vai ser a moda antiga Vai virar para a parede E trafos da joelha no milho Vixe Falei que era criação Mas demorou Que eu papo aqui Nem mentidão Isso que contigo Eu nem tava rimando Pra o seu ajoelha no milho Aí que eu fico revoltado Caralho Ele mesmo já falou Realmente Me desculpa sobrinho Se você cresceu revoltado Desculpa se eu não tava Pra poder te dar um abraço Hoje a tia cola E tava ali do lado Pode ir lá limpar as lágrimas Tira o delineado Tira o delineado Só um sítio apresado Na primo Quem entender Isso é matou 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 Meu irmão Você tava no plegado Quando sepilou na bala Criança atrevida Dorme no canto da sala Eu dormo no canto da sala Enquanto o Big Mac dorme no meu porta-mala É nova geração Porque eu sou da nova escola Eu tô aqui há muito tempo É tu que conheceu agora Eu tô aqui há muito tempo Você tem Isso é matou Hoje você vai conhecer Porque eu vim tirar todos os meus dentes Eu sou coruja Pcú Sumi noisano Eu não teci com a frente Sumi noisano Sumi noisano Eu te conhecia antes Eu tava me lembrando Na época no sul Quando você tinha 13 anos Eu falei de São Paulo E já cheguei lá te espancando Na época no sul Eu tinha rio a bola E bateu a tua cara Frente a duas mil pessoas Tu lembra? É que eu tiro a tua arma Agora tá lembrando Eu sei que eu sou teu maior trauma Não, no sul eu ganhei de você também Ou seja, lá no sul eu já virei alguém Quando você perder lá Eu mando rima feia Perdeu lá no sul Quando veio tomar um pau pra na aldeia Um pau pra na aldeia Sabe, eu vou falando Tu não era o pagão Mas tá gaguejando Tão demorou Que eu vou fazendo pra falar Pra te lá Te bato no teu estado Pra empatar É O meu estado não Realmente eu tô falando Tá faltando a discrição Mas presta atenção Eu passo a visão A palavra vai falar Mas o tiro no pente não O tiro no pente não Tu sabe é babá ovo Passo a visão Falou isso de novo Tu que é o mais vc Se acostuma Passo a visão Passo a visão E no fim não passou nenhuma Eu só pedi no terceiro round Porque você quase tropeçou na caixa Calma que eu não vou te bater Porque eu sei que você é meio baixa O bagulho é o seguinte, meu mano Calma Você não vai apanhar Sujeito homem contra criança Não precisa chamar o conselho tutelar Sujeito homem contra criança Agora o bagulho é assim Engraçado tá brabo No round passado Sei que tava vindo pra cima de mim E depois você falou Que eu tava tropeçando E achar que eu tenho essa malícia Se na atitude de sujeito homem Jone essa atitude é só da polícia Pode crer, meu mano Tá ligado De polícia você conhece bastante Com esse rostinho Você toma muito enquadro Fica tranquilo parceiro Do enquadro você tá salvo Até porque como diz Emicida É a pele alva e a pele alfa Não é terra Por isso que eu faço a rima Que se prepara O Johnny apanhando Pro preço de pele clara Que o Johnny tomou enquadro Todo mundo viu que era um fantoche Uma carteira que não tinha grana E no outro bolso Uma foto do Orochi Desse jeito você apanha Faz assim Você tem mais uma rima Vê se fala dele de novo Pra ver se você ganha Você sabe que no freestyle A minha rima é rara Enquanto você fala do Orochi Eu tô vivendo só uma vida A sua rima, mano, ela é repetida Vida cara, você é duas cara Duas caras, ele perde a vida Só que você é cara de pau Por isso que nunca foi do Gueto Vai Pinoc, eu sou mentiroso Correndo lá pro breço do Jequeto Eu não gosto do Jequeto Não, meu pai era G, mas era preto Mas fica tranquilo que eu agora te amasso Porque eu sou do Gueto Ei, Samuel Pelo amor de Deus Vai te tomar no teu cu Quer falar de Gueto? Por quê? Quem é que você conhece Gueto? Você é criado no Rio Grande do Sul Eu sou criado Eu sou criado Eu sou criado Eu sou o primeiro que eu vim de trela Não esporta o estado Eu nasci Tem que respeitar É qualquer favela Sendo que você falou do teu pai Então demorou Vai tomar no cu Minha mãe é preta Ela me respeita Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio pelo carinho Rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou um Top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rimeo Solo HD Rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal Rimeo Solo HD Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rimeo Solo HD